Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. A cantora Roberta Miranda foi internada no Hospital Albert Einstein em São Paulo após entrar em estado de choque ao saber da morte de Marília Mendonça nesta sexta-feira. Ai, que horror, gente. Eu tô aqui parada no meio da rua que eu não tenho coragem de dirigir. Segundo sua assessoria de imprensa, Roberta teve um problema de pressão alta, mas está bem e já recebeu alta. A cantora Roberta Miranda estava indo viajar quando soube da notícia sobre o falecimento da Marília Mendonça e entrou em estado de choque, retornou a São Paulo e precisou ser levada ao hospital onde foram feitos alguns exames, afirmou em nota a assessoria da cantora. Ainda no hospital, Roberta Miranda fala sobre o que aconteceu. Eu tô com oxigênio, eu tô com oxigênio, eu tô bem. Calma, Roberta, calma. Põe o oxigênio nela, doutora. O que aconteceu com a senhora? Eu tô com a senhora. O que aconteceu com a senhora? 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 A senhora não relocizapodemos a inovação, mas tem. Vale compromisso com a informação.